CLM Brasil ponto com ponto BR Todos os dias, diretamente na sua mão CLM News informa Tempestade solar que golpeou a terra há poucos dias Pode provocar uma onda de furacões Um novo estudo indica que a tempestade solar que atingiu a terra na semana passada Pode causar uma onda de furacões A equipe usou um modelo para analisar a atividade de ciclones tropicais nos últimos anos E encontrou 11 períodos em que houve 40% mais tempestades do que o normal E esses períodos acabaram apresentando intensa atividade solar A teoria é que quando o sol está mais ativo envia mais energia para a terra Aquecendo os oceanos e alimentando tempestades tropicais A notícia chega no momento em que a América está passando por uma temporada de furacões Que deverá quebrar recordes com pelo menos 20 esperados Uma tempestade específica atingirá o país O sol desencadeou a maior erupção em quase duas décadas E a maior do seu ciclo solar contínuo de 11 anos na terça-feira Depois de gerar uma poderosa tempestade geomagnética Que produziu auroras nos hemisférios norte e sul da terra no fim de semana Uma tempestade solar ou tempestade geomagnética É conhecida como uma grande perturbação na magnetosfera da terra A área controlada pelo campo magnético do planeta A tempestade da última sexta-feira foi classificada como G4 Em uma escala de 1 a 5 O que se torna uma tempestade severa Ainda não acabou Escreveu o Centro de Previsão do Clima Espacial SWPC Da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos NOAA Referindo-se à última explosão Segundo a agência, a erupção foi identificada como classe X A mais poderosa dentro da classificação Mais informações Visite o portal do CLM Brasil Sua revista eletrônica das principais notícias do Brasil e do mundo Se inscreva no canal do CLM Notícias Ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais